Olá, meu nome é Adilson Morales, sou fotógrafo e gostaria de dar uma breve visão sobre a minha empresa. A minha relação com fotografia surgiu ainda na década de 90, quando fotografava natureza e viagens. Porém, foi somente em 2016 que tive a grande oportunidade de transformar o hobby em profissão. Surgiu assim a Adilson Morales Fotografia. Apesar de ser uma empresa jovem, ela acumula os meus mais de 20 anos de experiência em fotografia e os mais de 30 anos que trago do mercado corporativo. O grande diferencial da empresa é comprometimento, prazo e qualidade. A fotografia é muito ampla, sendo assim, decidi escolher 5 áreas para atuar. São elas, eventos corporativos, retratos executivos, LinkedIn, produtos, estilo, arquitetura e interiores e a menina dos olhos, que é a gastronomia. Portanto, tendo qualquer necessidade nessas áreas, fale comigo que terei o maior prazer em ajudá-lo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.